Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui é Gilvan do canal Vida no Campo Gilvan Hoje o pessoal vim fazer mais um vídeo Eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que faz parte do meu canal Graças a Deus o meu canal já é um canal profissional Primeiramente por Deus e por cada um de vocês Hoje eu vim fazer um vídeo Pedindo mais uma vez a colaboração de vocês Para quando você estiver vendo o meu vídeo Não pule o anúncio que é um anúncio que mantém o nosso canal ativo Agradeço primeiramente a Deus e a todos vocês mais uma vez E eu vou fazer um vídeo pequeno, curto Para que vocês possam entender um pouco da importância da gente plantar e cuidar Hoje a gente vai fazer aqui uma poda no coqueiro anão Vou focar bem a câmera nele para vocês estarem vendo Ele é um pé de coco que tem mais ou menos uns 7, 8 meses por aí assim Está muito bonito E a gente vai estar podando Eu plantei 6 aqui Vai estar fazendo a poda deles Porque a poda deles é muito importante Para que as folhas de cima possam crescer mais Eu não sei se vocês Vocês estão vendo assim Essas folhas que estão aqui Ferrujadas Está vendo? É por causa do frio Na nossa região aqui está muito frio Inclusive eu estou com uma blusa aqui e outra aqui Nessa região aqui Porque teve um dia dessa semana que chegou a 4.5 graus negativo Então é muito frio E por esse motivo Algumas plantações Elas chegam a queimar as folhas Aqui até que não queimou muito Mas lá para baixo Queimou muita coisa Eu vou estar fazendo aqui a poda Vou podar só essa que está mais seca Vou virar para cá Quando você for fazer esse tipo de poda Vocês façam com cuidado Eu vou tirar só essa Depois eu vou tirar a dos outros também Para que não possa agreguer a madeira dele Para ele não sentir Eu vou falar para vocês mais uma vez Dessa importância É muito importante que vocês façam isso Porque quando você tira Essa folha que está secando Automaticamente As vitaminas das outras Vai para as outras E vai crescer Com essa textura Olha o que vocês veem Para vocês dão uma olhada Como está bonito o nosso pé de copa Vou pedir para o nosso cinegrafista Aparecer que está aqui gravando Para mim ver Então Eu também trabalho muito pessoal Com aquele sistema de De adubação orgânica E aqui Eu faço uma coroa Em redor do pé de coco Aqui está vendo Eu já fiz Eu vou afundar Pega aqui Por favor Está vendo Aí eu coloco o mato Aqui Ao redor dele Aqui nasceu bastante Com o façador orgânico Nasceu Nasce o ferrinho de melão Eu não vou arrancar Ele não é outro cheiro Aqui O ferrinho não vai servir Como Vai deixar a terra úmida Aí eu faço uma coroa Coloco Esterco Tá E mantém Sempre uma olhadinha Quando é semana Graças a Deus Obrigado Senhor Deu uma chuva Aqui no oceano Mais ou menos Uns 12 milímetros Na região inteira E aqui também choveu Molhou bem Graças a Deus Obrigado Pai E Como que a gente Pega Essa adubação orgânica Que nada mais Que é que mata E coloca aqui Ao redor Então você vem aqui Olha Olha Vou pegar aqui Pra vocês verem Olha Olha como é que tá molhadinho Muito molhadinho Isso é muito bom Pra plantação Então Ele mantém aqui Já que choveu Tá tudo molhadinho Se não chover Agora Pode deixar aqui Trinta dias Ele tá molhadinho Bonitinho Assim Eu peguei Esse pé A gente tem Não sei Aqui Porque tem mais espaço Pra gente Tá vendo Eu vou pedir Pro meu cinegrafista Fazer um favor De filmar ele Do outro lado Que tá bem mais bonito Tá vendo Essas que estão Queimadinhas É por causa do Do gelo Queima tudo Graças a Deus Que não queimou muito Essa aqui também Já queimou mais É uma folha mais Mais madura Mas dá pra vocês Observar Como que tá bonito Eu faço questão Pessoal De De cuidar bem Da nossa plantação Porque Quando a gente Planta E você Cuida Automaticamente Você tem Um resultado Bem mais Promissor E eu sou Muito grato Mesmo Primeiro a Deus Se eu fosse Definir A minha vida Em torno de Eu falava assim Gratidão Essa folhinha Que é mais novinha Também Tá até abrindo Agora Tá bastante Queimadinha Porque semana Deu bastante Frio Mas Tempo de Deus A gente tem que esperar Tudo O tempo dele Na hora certa Vai fazer a coisa Da maneira correta A gente só tem Mais que agradecer E reclamar Menos Quando você Fica reclamando Automaticamente Você está tirando As suas bênçãos Da sua Que vai acontecer Na sua vida Então vamos agradecer Mais E reclamar Menos Tá bom Eu agradeço Menciosamente A cada um De vocês Porque Se não fossem Vocês Eu não Teria canal Eu falo Isso sempre Não existe Canal Se não tiver Seguidores Se não tiver Gente ali Do nosso lado Então gratidão Que o Pai do céu possa abençoar Cada um De vocês E Essa dica Que eu faço De fazer a coroa E colocar Mato Ao redor Aí eu coloco Uma camada De esteco Para ser o esteco Que você tiver E põe mato Isso é muito bom Porque ajudou muito As minhas plantas Inclusive Eu fiz Em todas As minhas plantações Os meus pés de laranja Estão tudo florando Os pés de manga Estão florando Depois que eu fiz isso Os pés de manga Estão tudo florando Graças a Deus O pé de pêssego Está de gailinho Assim De De flor E eu estou muito contente Porque tenho certeza Que Deus vai abençoar Nós grandiosamente Através disso Eu quero Mais uma vez Agradecer A todos vocês Tá Porque se não fosse Você desistia Se vocês tiveram Alguma dúvida E se vocês também quiserem Que eu faça um vídeo Diferente Falando de outro tipo De plantação Pode falar no meu Comentário Porque Aí nós vamos Estar providenciando E estar mandando Para vocês Peço mais uma vez Que me siga Que vocês continuem Me ajudando O canal está crescendo Vai crescer cada vez mais Primeiro por Deus E por cada um de vocês Temos certeza que Tudo isso vai ser Uma benção Na nossa vida Tá bom A gente hoje também Vem aqui Coelhou Umas mandocas Essa aqui é a macaxeira Do norte Olha como que ela está Bonita Tá Essa aqui é a daqui A daqui deu um pouquinho Mais fina Mas Deus prepara para nós E aquele que ele prepara Nós temos que ser grátis Tá bom Gratidão a todos Esse foi o vídeo E Esse foi o vídeo Até o próximo Deus abençoe Tchau Até o próximo